Três mitos sobre a UBMEP que você provavelmente acredita. Primeiro, pra ser premiado precisa ter o dom da matemática. Não, isso é o pior coisa. Se a pessoa me fala isso daí, eu dou um soco na cara. Isso porque eu e os meus irmãos somos a prova viva de que isso é mentira. Viemos de escola pública, de pouca estrutura, pouco dinheiro, e a gente também não era bom em matemática. A gente era a média, a gente era o padrãozinho ali quase abaixo. Mas só depois de estudar muito, de fazer o arroz com feijão todo dia, a gente conseguiu ser premiado. Isso quer dizer que não foi dom, foi esforço. Segundo mito, precisa estudar oito horas por dia. Passar o dia todo estudando. Gente, eu e meus irmãos éramos crianças normais. A gente jogava, inclusive a gente jogava World of Craft, League of Legends. Tinha outros jogos também, mas eu não vou lembrar aqui. A gente jogava muito, brincava muito. A diferença é que a gente separava uma, duas horazinhas por dia pra estudar. Então a gente se organizava e conseguia estudar e brincar normalmente e ainda ser premiado. Terceiro mito. Ah, caem assuntos muito complexos, muito profundos de matemática. Ai, que você se engana. Quase 80% da prova da Open Map é só raciocínio lógico. Então você sabendo um pouco de matemática básica e raciocínio lógico, você já consegue ir muito bem. Se você segue a gente aqui, provavelmente já conhece tudo isso que eu tô te falando agora. Então compartilha esse vídeo aqui com um amigo seu que precisa saber mais sobre a Open Map.